Fala minha gente guerreira desse mundo cada vez mais digital, bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como pegar mais 22 cônjuges, que é aquele combustível pra você entrar lá no navio da Cyber Kongs e ter acesso àquela ilha da Cyber Kongs e matar aquelas jararacas lá, pegar a cabeça dela e acabar pegando nas tasks aqui, nas quests, né? Pegar umas moedinhas ali bem interessantes. Agora, é possível que você já pegou algum desses cônjuges que eu vou mostrar. Como também é muito possível que você ainda não pegou, principalmente nas fazendas que a gente vai entrar, tá? Então, o primeiro lugar que eu quero mostrar é aqui na Corn Maze, aqui nesse labirinto do milharal aqui, né? Você vai fazer o seguinte, gente. Você vai entrar sempre à direita, porque é o corredor mais à direita. Eu já peguei esse cônjuge, mas eu vou mostrar pra vocês onde é que é direitinho onde vocês vão pegar, beleza? Você sempre vai à direita aqui, você vai pegar ele, tá bom? Ele fica mais ou menos nessa região aqui, perto aqui do finalzinho, pra você entrar no corredor. Por aqui, ó, vai ficar o cônjuge, tá? É simples, é só ir lá e pegar, você vai ver. Agora, voltando pra Terra Vila, nós vamos pegar o próximo aqui à direita. Saindo à direita ali, pra aquele lugar onde tá em construção. Sabe? Só que a gente vai passar um pouquinho dele antes de entrar ali nas farms. Vamos lá, então. Olha o danadinho aí, ó. Tá vendo? Bem aí, né? Trás da placa aí de farm. Vamos para os próximos aqui. Esse é muito provável que você já tenha pego. Eu ainda não tinha pego, tá? Eu fiquei esperando pra fazer esse vídeo e não tinha pego eles ainda. Vamos pegar esses quatro aqui, que tá aqui debaixo dessa mina. Vamos pegar eles aqui, então. Eu tô fazendo o possível pra não pegar essa mina aqui, porque eu tô sem espaço nos meus slots. Então, eu vou pegar ele aqui bem devagarinho. Beleza, pessoal. Vamos para o próximo. Agora, na verdade, são dois que estão aqui no prédio da Pixel HQ. Você vai entrar aqui. Eu já peguei esses dois cônjuges, mas vou mostrar pra vocês onde é que é. É possível que você já tenha pego, se você tem feito diariamente, a tarefa de vir aqui pegar as sementes de coração. Que é algo importantíssimo. Vou gravar um vídeo falando sobre uma estratégia baseada nessa questão. Chegando aqui, os dois cônjuges estão aqui debaixo da palavra Game Over. Um de cada lado desse numeral aí, que equivale a quantas sementes você pegou. Jóia? Vamos para próximos, então, gente. Agora, nós vamos começar a nossa jornada pelas Lendes. São cinco Lendes, gente. É isso mesmo. Você vai entrar nesse prédio aí que eu acabei de mostrar. Vai subir até lá em cima se você é novato, é claro. Acho que a maioria de vocês não sabe muito bem como é que faz isso. Clicar aí nesse equipamento. E vai colocar a primeira, que é 4172. Aí está, tá vendo, gente? Uma do lado da outra aí, tá vendo? Não tem erro, né, gente? Não tem erro. Agora, vamos voltar para a Terra Vila e fazer o mesmo processo. Vamos lá. Entrar dentro daquele prédio e naquele equipamento lá, tá? O mesmo procedimento. A gente já tem que fazer isso cinco vezes. A próxima Lende que a gente vai entrar agora, gente, é a 4167. Nesse caso, elas não estão aqui na entrada da Lende. Elas estão aqui na boca desse macacão. E são quatro. Quatro cônjuges. Quatro pedrinhas de cônjuges, tá bom? Beleza, pessoal. Vamos fazer o processo novamente. A próxima é a 247, que também são apenas duas aí no início da Lende. A próxima, gente, é a 476, que também são apenas duas aí no início da Lende. E a última, gente, é a 270, que também são dois cônjuges aí na entrada da Lende. Mas não acabou ainda não, gente. Tem mais aqui. Vamos lá. Voltando para a Terra Vila, gente, agora a gente vai lá para o teatro, tá? E se você quiser pegar esses cônjuges somente no momento que você vai entrar, por exemplo, quando tiver um ano aí no teatro, tudo bem. Você economiza aí 50 centavos, né? De energia. Então ele vai estar bem aqui no meio dos microfones, aqui no meio das duas poltronas, tá? Certo? Esse aqui, a maioria das pessoas tinha pego. Eu deixei para pegar quando eu fizesse o vídeo. Ainda tem mais o último. O último é na sauna, tá, pessoal? Não vou mostrar porque eu acho que todos vocês já pegaram. Está do lado do look. Ok? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!